Os senhores Oscar Schmidt e Marcel de Souza atualmente são o secretário municipal de esporte de São Paulo e o diretor do estádio do Pacaembu. A nova geração não viu, mas eles estiveram numa das maiores conquistas do basquete brasileiro de todos os tempos. A conquista do Pan-Americano de 87, jogando a final contra os norte-americanos, lá na casa deles, em Indianápolis. Como foi? É isto que eles vão nos contar agora. A concentrada é que nem um boi que vai para o Matadouro. A gente estava indo e já foi o negócio decidido, né? Estavam eles lá para perder para os Estados Unidos de 20. Foi exatamente isso aí que todo mundo pensou. As 17 mil pessoas, mais 90 milhões no Brasil, e os 150, sei lá quanto que era, né? Quanto que era? Os 120 milhões, mais ou menos. Todo mundo pensou exatamente isso, inclusive nós mesmo, né? Nossa, um papel aí era tentar perder de menos, possível, né? Você podia falar qualquer coisa, que era 5 contra 5, tudo, mas no fundinho a gente sabia que eles eram muito superiores a gente, e que isso daí era uma façanha muito difícil de acontecer. Eu vejo lá que eles falavam só contra-ataque, né? Eterrava lá e eles... Correndo por cima da linha. Aí troca 5, entra 6 contra 5, aquelas coisas lá que... Ficou difícil de aguentar. Quando terminou o primeiro tempo, vocês foram para o vestiário, como é que foi a conversa entre vocês, né? Tem duas conversas, antes do jogo e no primeiro tempo, né? Antes do jogo, e não se conversou nada. Ali entrou o vestiário e falou, vai lá e joga. Não tem nada para falar mais. Aí, estamos olhando um para a cara do outro, né? A gente queria algum consolo do técnico, né? Agora ele vai falar, ah, os caras são 5 contra 5, são iguais a vocês, tal. Que eu falo, vai lá e joga, se vira. Aí, no primeiro tempo, né? A gente conversou também, aquilo que o Ari e o Mendelha conversavam muito. Eles falavam muito antes desses níveis. Eles falavam, vocês não estão acreditando, esses caras não ganham esse negócio. Vai lá e chuta pra burro, sai chutando que vocês nunca vão ganhar. O primeiro tempo terminou 14, 17 pontos. Atrás, e a diferença subiu logo, em 1, 2 minutos, subiu para mais de 20. Que era o checkmate, vamos dizer assim. Eles iam lá e eles iam abrir para o aparelho. Então, quando a coisa estava meio perdida, nós decidimos partir com tudo nada. Como é que era isso? Tudo nada é sair chutando no ataque, acelerando o jogo. E intimidação física, verbal. Pode ver que tem muitos lances que nós estamos realmente batendo nos americanos. Falando, chamando o jogador no brilho dele. Abrindo para chutar, porque a gente sabia que a característica do jogador americano é fazer bola dentro da cesta. Então, nós fechamos o meio do garrafão e deixamos o chute, e mandando chutar. Chuta que você é bom, chuta que você é melhor, chuta que você é melhor. A Lola, na verdade, a gente falava, eu quero ver se você mete a bola agora. Agora eu quero ver se você é bom. A Lola, na verdade, a gente falava isso. É que ele está querendo ser muito diplomático. Eu sou bonzinho. E eles foram errando, e o Oscar meteu, acho que três ou quatro seguidas, três pontos, como nós falamos isso. A diferença, que era de 20, caiu para 8, 6, e eles sentiram o golpe. Eles sentiram o golpe, e daí virou um exame normal. No exame normal, a gente é mais experiente. Quando começou a regra da linha em três pontos, o Ari chamou eu e o Marcel um dia lá, e falou, ó, essa regra fizeram para vocês dois. Verdade, e ele batia nessa tecla todo dia, cara, até que nós conseguimos frutos, né, dessa, apesar de não ter sido fundamental, de fundamental importância, a linha em três pontos, mas, serviu bastante, né, na hora da reação, a gente meteu muita bola em três pontos, que conseguiu igualar o jogo, mas não foi só isso, né. Teve a defesa forte da gente, a gente crescer como espírito, como time e tal, teve muitas, muitas coisas, mas foi importante também, a linha em três pontos. Olha o rebote, pá, pá, agora, olha os tapas que a gente toma, ó, um outro, outro, e ninguém apita nada, mãe. Pá, pá, agarra aqui, ninguém apita nada, rapaz, dá uma olhada. Nossa senhora, rapaz. Agora, atenção para o sambinha, ó, para o sambinha, lá no fundo, isso. Aí, já foi, né. O medalhinho já para ti, né. Isso, isso, já acabou. 120, 115, não foi. Essa parte é muito legal. Essa é outra bola, essa é boa. Maurício sobe em cima da mesa, derrotou, ele não sabe, eu não lembro que ele está em cima da mesa, continua andando, ele pega o chão, ele não acha o chão, e cai que nem uma beluna. Olha lá, olha lá, ele cai em cima da mesa, aí ele vem, vai sair andando, e aí, e aí, e aí, e aí, opa! Pianta! Pior, levanta, como se fosse acontecer, pra mim, ninguém viu, ninguém viu. Pior, levanta, como se fosse acontecer. Pior, levanta como se fosse acontecer lá, ninguém viu, ninguém viu. O que, moçada? Sem nenhuma falta no modéstico, eu colocaria ela como uma das grandes vitórias do nosso esporte. Não do basquete, mas do nosso esporte. Porque era uma coisa impossível de acontecer, e aconteceu. Obrigado.